E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente tá vindo com a gameplay de The Last Faith, Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas, teve uns probleminhas aí no lançamento, mas já foram corrigidos, pelo que eu entendi, e hoje a gente pretende fazer o segundo final do jogo, vamos lá? Ah, tudo bem, estamos na mansão Oxneville, a primeira coisa que a gente vai fazer é comprar umas injeção de cura, o máximo que der, porque a coisa vai ser feia, vai ser bastante feia. No último vídeo a gente fez uma exploração, mas nós já fizemos o primeiro final desse jogo, e agora vamos fazer o segundo, na mansão de Oxneville tem essa estado que agora está com uns bling bling, é só entrar nela, vamos salvar aqui, Pronto Se não salvar, bom, é, eu acho que se não salvar aqui, se você falecer, coisa feia. Tem essa área cheia de raízes, é tudo muito cinza nesse jogo, né? Não é muito agradável, não. Tá aí as meninas, Annabella e Catarina, e o que traz vocês nesse lugar? Elas vão falar que a gente fez um bom trabalho, e irão nos oferecer o trono E hoje a gente vai recusar Declinar? Como ousa? Nós enfraquecemos Ladakh, o mantivemos no chão, e até que pudéssemos arrancar seu coração Você meramente terminou o serviço Nós colocamos seu destino em movimento, um caminho aberto para você seguir um futuro próspero Ele deu uma entidade-chave de uma força para reinar sobre estas terras Mas você rejeitou esse destino, que assim seja, você não sobreviverá por muito tempo Você se ajoelhará perante seu Deus Nossa, ajoelhará perante a mim Aí elas viram essas coisas muito bonitas Vamos lá Eles vão aparecendo gradualmente Tomar um suco Eu não sei se deu... Nossa, tomou um dano estrambólico Mais ou menos assim, elas vão alternando Na aparição Mas você está aqui fala, viu? Mas fala muito, fala muito Ah, tomou O ideal é não tomar dano aqui, viu? Nessa primeira fase Pronto, derrotamos elas na primeira fase Agora Agora complica Está vendo Dá para acertar até quatro vezes Tem um momento certo, né? Para acertar elas Esse aqui é um bom momento Para spamar e continuar spamando depois Porque elas alternam aí nesse estágio Olha a Anabella Muito bem Quase derrotando as meninas Terminou o ataque Terminou o ataque e já parte para cima E aproveita bem esse aqui Eu não sei se elas vão entrar em uma segunda fase Não, não entrou Nossa Vai quase Eu acho essa animação da tesoura muito boa Boa, hein? Ela era para ter mergulhado com o martelo na gente Acho que a gente ficou muito para a direita e para a esquerda Ela atacou fora da tela Agora não tem mais um intervalo entre ataques Agora não tem mais um intervalo entre ataques Então O melhor e único momento para atacar é esse Atacar assim em quantidade, né? É possível atacar Tipo aqui na hora da tesoura Para possível atacar Pronto, está quase Pegar o que ela termina o ataque, né? É Abominação destruída Você rejeitaria seu destino apesar de tudo o que suportou? Hum Agora eu vejo a casca corrompida E imagino o que poderia ter sido realizado Infelizmente, preciso de mais discípulos para curar o que foi destruído nesse dia Mas seu destino está decidido Sinta o julgamento final da fé, Eric Pois ele é justo Descanse em paz Tá, esse é o segundo final Tem o terceiro que tem mais um chefe É muito mais divertido Voltamos aqui para a maravilha de Illigard Nossa, o vídeo ficou muito curto Então Então vamos dar uma explorada Pois a gente precisa coletar Quatro brasões Para fazer o final Final mesmo Terceiro e definitivo Final Para isso Vamos disso aqui Brasão da família Warren Brasão da família Blackwall Faltam mais dois brasões Então a gente precisa coletar quatro brasões Para fazer uma área Outra área secreta E coletar mais um item Então Vamos voltar a explorar Vamos lá Vamos lá Orla do lago A sombra lunar Essa área aqui tem muita coisa para ser vista Que a gente não viu Vamos procurar por coisas secretas E tem Tem bastante coisa secreta Vamos lá Agora com pulo duplo A vida fica muito mais fácil Mas muito Já abrimos as portas Aqui não tem nada de muito relevante Só saiba que tudo que é necessário Está escondido Vamos dar uma olhada aqui para cima Agora a gente tem um item Que nos permite ver os fantasmas Então A vida fica bem mais fácil O personagem está absolutamente Estúpido e forte Maximizamos aí A força Quer dizer Como é que maximizamos A gente elevou a força Até onde ela é relevante Primeiro lugar Que a gente vai explorar Aqui para cima Que a gente não foi Lembra no começo Quantas vezes a gente Tinha que bater nesse bicho Inúmeras Pastilhas de Elderwise Já encontrando aqui Uma passagem secreta Está vendo Os fantasmas agora São visíveis Mais fácil Tem esse cara aqui Que olha Não tem jeito De desfiar dela Se não pular Pronto Primeiro botão Primeiro não A gente já ativou Um dos botões O primeiro Foi aqui Foi bem aqui Não tem problema Pelo menos eu mostrei Para vocês No mapa Vamos voltar a explorar Tem que abusar Do pulo duplo Viu Porque senão Você sofre Esse jogo Por isso que eu gosto Explorar quando a gente Está fortão Vamos já Vamos lá Vamos lá Continuar Minério Minério de demóxido Dá uma olhada Para a direita Já que a gente Está tão perto Da direita Não custa Tentar Agora a gente Tem acesso A essa escada Dano A gente Toma dano Sem parar Injeção de cura Aqui em cima É o embrião Não é muito relevante É de ser Importante juntar Os embriões Para cá Acho que não tem nada Nada, nada, nada Para cá Vai ser a mansão Agora vamos Para o lado esquerdo Eu vou dar uma cortada A gente vai até aquela parte Que tem um monte de bruxa E eu não vou salvar Dessa forma Não precisa ficar Matando os inimigos De novo Vem 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 Mata tudo Chegamos na parte Que eu queria Olha que beleza As bruxas são visíveis Tem XP Uma parte secreta Caiu, morreu Olha que pancada Se eu tivesse que escolher um bicho que eu não tolero É esses bichinhos voadores Olha o que temos aqui Mais um botão E é o quarto Falta o terceiro Eu acredito que seja Aqui Para cima Tudo muito escondido Aqui eu Atrapalhei Olha eles colocaram essa Isso aqui é novo Antes do update Não tinha isso aqui Era um buraco E eu acho que corrigiram Porque essa é uma parte que dá para acessar É possível você acessar ela Da EarthGamer Só que se você acessa ela Não tem saída Você fica preso E aí se você vai morrer ali Perder os seus negrux E não tem como recuperar A não ser se você tiver a presença de espírito De perder o seu progresso Sair Perder o safe Aqui eu acho que eu Eu prefiro A gente pegar E teleportar lá para cima Também tem Isso aqui Que era Que dava para alcançar antes Pronto Já iremos para cima E o que tem para cá Essência da ganância A gente viu a gameplay O Cid está fazendo live Cidlow está fazendo live Desse jogo Então a gente animou De continuar a nossa gameplay Apesar das poucas views Se tem view É porque Alguém eu estou ajudando Enquanto eu estiver Com views maiores que um Vamos terminar Pedra lunar Bem elaborado Ela não morreu E mesmo assim Abriu Que coisa esquisita Pronto 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 Amém. 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 Muito bem. E agora? A gente achou que era aqui, não é. Tem que estar em algum lugar por aqui. O último interruptor. Mas tudo bem, encontramos uma arma. Uma arma muito legalzinha. Não é aqui? Uma coisa interessante é que a partir de agora a gente alcança todos os lugares. Aqui é maravilhoso. Achando que é aqui. Não. Mas tem um item aqui escondido. Bomba de gelo. Tomar um suco, a gente esqueceu que o nosso HP está baixo. Depois é uma sofrência. Vamos chegar aí. Aqui é de onde a gente veio. Nada aqui, tirando esse Yeti. Aqui também, não? A gente tem a capacidade de ser atingido por todas as estalactites. Todas. Sem exceção. Bom. Aqui a gente enfrentou um mini-chefe. Mini-boss. Mini-chefe parece o rato do Ratatouille. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar que a gente está aqui e já pegar isso. Minério de demióxido. Pedra lunar. Tem pedra lunar para dedéu. Então, depois que você pega o pulo duplo, a vida fica muito mais simples. O que acontece se eu cair aqui? Olha isso! Por essa a gente não esperava. Eu esperava morrer e eu caí para outra área, mas... Simplesmente não aconteceu nada. Aqui, olha. A gente foi até lá na PQP. em vão. Não precisava. Vamos ter ido. É sempre bom lembrar que os espetos são uma ameaça real. Claro que eles não fariam uma área dessa tão grande por nada. Não tem que ter mais uma coisa. Olha só, o negócio anda no teto. Bem fácil essa área comparado com as outras, né? E aqui o último interruptor. O outro interruptor nos permite agora acessar uma área secreta, né? Agora, se os interruptores são todos escondidos e secretos, a gente pode acessar uma área mais secreta ainda. Mas ele te dá a pista de que tudo existe, né? Quando você esbarra naquela... Naquele altar. Olha lá. Espera aí que tem alguma coisa aqui. Vamos teleportar para lá que fica mais rápido, né? Isso. Aí a gente vai para o lado errado. Aqui a gente ativou quatro botões que nos levaram, que ativaram aqui os cálices, né? Com vinho dentro, é vinho, hein? E agora é possível a gente deitar e se transportar para um outro lugar. Minério de demióxido, poeira lunar. Pomba de gelo. Fissura e sangue. Ah, baita arma. Pastilhas de Alderweiss. Ou seja, tudo isso que a gente fez... Só para encontrar essa arma, porque... Não tem brasão aqui, hein? Então, ainda falta dois brasões. A gente vai encerrar por aqui. Por aqui não. Por aqui não. Vamos lá para a mansão. E aí a gente vai para o lado errado de novo, né? Não consegue se localizar nesse jogo. Para mim é tudo parecido. Muito bem. A gente vai encerrar por aqui na mansão dos Oxneville. Só uma coisa. Vamos dar uma olhada quantas velas a gente acendeu. Olha, nenhuma! Eu acho que aqui dá para ter uma ideia de quantos embriões a gente já coletou. 11. 11. 11 de 20. Ah, dá para... Dá para pegar aqui um item com ela. Entregar ebrião. Entregar, entregar, entregar. Vai acendendo as velas. Quando acender uma da mesa... Ela te dá... Benção da criança. Um artefato criado involuntariamente pela nobreza do norte a partir dos corpos de seus próprios bebês. Oi, credo! Em busca do domínio absoluto. Essas crianças, o não nascido da aristocracia da meia-noite, são experimentos preservados. O poder que permeia essa arma. É uma magia, né? Tá. Se eu não me engano, para fazer o final verdadeiro, tem que coletar todos os embriões. E ela te dá um brasão de recompensa. E o outro... É... Falar com a fantasma e fazer um chefe secreto. É bem legal o chefe. Saiu no trailer. É uma hidra. Talvez aí no próximo vídeo a gente vai fazer essa hidra. Vai ser legal. Agora os embriões eu não prometo vídeo para vocês, não. Isso aí tem que fazer uma coisa organizada. Tem canais especializados para isso. O nosso não é muito bom nessa questão. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal. Dá uma olhada em nossos vídeos. A gente joga jogos de Metroidvania e Recumerações. Esse é os 3 em 1. Deixe um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, se possível. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade. Tchau. Tchau.